Olá, quarta e última parte da Praça da Alegria, recebemos agora mais um par candidato ao Dança na Praça, é o João Abreu e a Rosa Taxa. E mesmo assim, Rosa Taxa, é mesmo, Taxa, mas não paga taxa extra, já chega, um dos impostos que temos, não é? Já paga que chega, já chega, isto é uma piada fácil, já deve estar farta de eu ouvir e portanto não tem graça nenhuma, mas já apeteceu-me fazê-la. Bem-vindos à Praça da Alegria, com muita vontade de dançar, não é verdade? E é algo que a Rosa costuma recomendar sempre a toda a gente, aos mais novos com quem trabalha. Mais novos e mais velhos e tudo, mas para onde quer que vou toda a gente, toda a gente diz, olha aí vejo dançarinos, ou dançarina de pão de soro, isto é... Mesmo que não se tenha jeito? Não, não, a gente arranja jeito de qualquer forma. É que podemos causar lesões à pessoa que dança com a dança. Não, já, e por acaso já... Por exemplo, tem curso, já se magou? Já, não, não me aguei, mas já caí em cima de um palco, mas rapidamente me levantei. E o João já acalcou muitas vezes. Oh, 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 ainda faz pior. Faz propósito. Ele defende-se, João, defende-se. Está bem calcado? Ela é mais lenta a desviar os pés e depois, claro... Ela é que não desvia os pés. Bom, aqui temos o João que é o homem dos sete ofícios, porque ele dança, ele canta, joga futebol e outros talentos que se calhar não conhecemos. Sim, basicamente, e normalmente é o que eu faço. Sou barbeiro, jogo também na equipa de veteranos do Elétrico Futebol Clube e faço também caraocos. E os teus colegas lá do futebol hoje estão a vê-lo? Alguns, de certeza absoluta. Mande lá um abraço e para os amigos do caraocos também. Exatamente, queria mandar um abraço muito especial, porque foi, acabei por dizer depois nesse dia, ontem e ontem à noite, antes de estivemos a fazer um caraoc lá num bar. Antes de virem para aqui, portanto. Antes de vir para cá. E eles estiveram a estudar o número de telefone para ligar para nós. E acabou que horas? Acabou às 5 da manhã. Às 5 da manhã. E então para o Espaço RS, um grande abraço para eles que estão lá a ver-nos. E em especial para todos aqueles que ontem passado, quando cá estivemos, nos apoiaram quando chegámos a casa. Uma banda filharmónica à porta? Quase, quase. Um tapete vermelho. Por acaso, foi um gesto muito bonito da parte deles, das pessoas amigas, e alguns que não nos conheciam, não nos conheciam, e então juntaram-se também. O que é que vocês aprendem a dançar? Não tem assim nenhuma referência? Não, dançamos qualquer música. Desde tango, valsa, corridinho, qualquer música. Muito bem. Para hoje, escolheram o merengue? Sim, tipo o merengue, mexerado com forró, aquele é de... Eu prometo, por exemplo. Podem então ir ao vosso lugar, por favor. Preparem-se, preparem-se. Porque, isto promete, hoje é merengue, misturado com forró, enfim. Vai ser uma festa. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Já sabe que, neste caso, quem está em casa, quem pode votar neste par, pode fazê-lo a partir do momento que eles começarem a dançar, e até à uma da tarde. E há um número de telefone. Sabes de cá? Que os amigos já ensaiaram de cora salteada. Eu não, eu como tenho aqui uma caba loura, não fixei. 760-101-001. 760-101-001, eles já sabem. Mas estão os amigos a decorar. É esse o número de telefone para ligar. Atenção, porque se está em 65 anos ou mais, a TMN, a RTP e a Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas convidam todos os espectadores a ir ao pavilhão municipal do Padrão da Légua, em Matosinhos, dia 5, portanto não tarda, não é? Às 17h, a participar numa aula grátis de Tai Chi. Não deixe de participar. Não é obrigatório estar constipado. Tai Chi. É mais uma piada fácil. Pronto, é para me soltar à tua. Exatamente. Não deixe de participar neste evento que, tal como dissemos atrás, é organizado pela TMN, pela RTP, pela Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas. Já lhe doem os braços de estarem assim em posição para começar a dançar. Aos da taxa e João José Abreu. Santinho. Meu lindo, só quero te dar um beijo, se for assim que eu já prometo você vai clamar. Faz tempo que eu estou na sua cola, se você quiser agora a gente vai ficar. Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero, se você quiser eu quero tá na sua mão. Eu tô ligada que você parou na minha, eu estou na sua mira, não me diga não. Você tá sozinha, eu tô sem ninguém, porque no entanto a minha vamos se dar bem. Hoje a noite é nossa, vamos se voar. Se você me der um beijo, você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só nessa balada, fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada, dança comigo, vai e vem nessa balada. Não quero ficar só nessa balada, fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada, dança comigo, vai e vem. Alipso! Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai amar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa desse lero-lero Se você quiser, eu quero dar na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque não entrou na minha, vamos se dar bem Hoje a noite é nossa, vamos sem falar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se mover nessa balada Dança comigo, vai viver nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se mover nessa balada Dança comigo, vai viver Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque não entrou na minha, vamos se dar bem Hoje a noite é nossa, vamos sem falar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai viver nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai viver Dança comigo, vai viver Dança comigo, vai viver Dança comigo, vai viver Um grande final é Rosa Taça e João José Abreu Os dois participantes no Passatempo Dança na Praça Já na edição número 5 E aí